Olá pessoal tudo bem com vocês vou mostrar para vocês aqui pessoal essa pintura em tela aqui essa pintura em tela aqui foi o que fiz fiz ela faz um tempinho já não cheguei a terminar tudo não mas eu não quis mexer mais né eu parei de fazer de pintar a água né no caso assim a água de duas árvores tem que dar uma terminada né a moldura também tem que dar terminada é o carro de boi eu chamei aqui a tela do carro de boi aí pessoal não sei se vai dar para vocês verem aqui eu acho que é 2018 2018 que eu fiz a pintura bom então tá aí pessoal pintura em tela olha e sobre tela carro de boi legal pessoal